Alô você! Olha aí, vaga pra borracheiro! É, vaga pra borracheiro, né? É preciso ter um ensino fundamental completo e experiência na manutenção de pneus agrícolas e rodoviários, né? Então vamos aí pra descrição do trabalho. Você vai ter que efetuar trocas, consertos e reparos em pneus e câmeras de ar de uso agrícola e rodoviário, nos equipamentos e implementos da empresa, tanto na borracharia como em socorro volante na lavoura, ou seja, né? Aquele socorro móvel, né? De repente um implemento, uma máquina agrícola lá estragou lá no meio lá do canavial, né? Então você vai ter que se deslocar pra fazer esse reparo, esse conserto, essa troca, ok? Então você vai também avaliar o estado geral de conservação dos pneus, vai realizar a medição dos sulcos e analisar a carcaça, também, né? Eventualmente terá que dirigir caminhão borracheiro destinado ao atendimento de socorro a campo, certo? Então a área de atuação é borracharia e a vaga é para a usina São José da Estiva, é isso mesmo, né? A usina São José da Estiva fica em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. E o prazo, o prazo aí pra você enviar o currículo, né? Ou melhor, o prazo pra você cadastrar o seu currículo no site www.usinastiva.com.br até o dia 15 de julho. Então, aproveite, né? Aproveite e envie agora mesmo aí o teu currículo pra você, né? Concorrer a esta vaga, ok? E se de repente você acha que essa vaga não é pra você, mas tem um conhecido, um amigo, enfim, encaminha aí pra ele, né? É isso aí, se inscreva no canal Augusto Rocha, toque o sininho aí pra você receber, né? Ative o sininho aí pra você receber todas as notificações, sempre que eu publicar um vídeo aqui. Valeu? É isso aí. Boa sorte que você consiga, então, esta vaga, certo? Valeu, forte abraço, tchau, tchau.